Oi, gente! Tá começando mais um pop-team! Eu só lembro dos meus amigos me zoando com a Giseta. No vídeo de hoje, eu tenho convidadas super especiais. São as meninas do Grupo Rouge. E eu juro pra vocês que elas são os amores. Elas me receberam super bem. E a gente conversou um pouco de tudo. Enfim, foi um bate-papo super legal. Eu espero que vocês gostem. E assistam até o final, porque lá no final vai ter um desafio super legal. Um desafio musical, que foi super engraçado. Um alerta aqui pra vocês. A Patrícia não estava, mas está tudo bem. O Grupo Rouge tá vivo. E eu só tô falando isso pra vocês, pra vocês não estranharem, tá bom? E curta aí o vídeo. Meninas, primeiro, sejam bem-vindas ao meu canal. Muito obrigada por participarem aqui. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas, como eu sempre faço. E depois a gente vai fazer uma brincadeira, um desafio. Porque toda vez que uma pessoa vem no meu canal, tem que passar por alguma brincadeira ou desafio. Ok? Queria começar falando que eu nasci escutando o Rouge, porque eu já tenho sangue de grupo. Eu sou muito apegada a grupo. E aí, quando eu nasci, a minha mãe comprou uma boneca da Lu. E aí eu ficava o dia inteiro com aquela boneca, pra cima e pra baixo, escutando ragatanga. Eu não sabia cantar direito, mas eu ficava... E aí, foi aí que eu conheci vocês. E vocês são fantásticas. E eu tenho uma assessora que é fanática por vocês. E ela que me conta tudo sobre vocês. Ela me contou que vocês já venderam mais de 6 milhões de CDs. Tinham sandália, tinham música, tinham DVDs. Tinha bonecas, tudo. E que, mais ou menos, em um ano depois de carreira, vocês conseguiram lotar o estádio do Pacaibu. Que poucas pessoas fazem isso. Então, parabéns. Vem cantar com a gente. Boa gente. Agora, vem ser uma popstar. Boa noite, Pacaibu. Sejam bem-vindos à festa do seu sonho. E a gente tem que ter o máximo de respeito. Porque estamos com rainhas do pó brasileiro, tá, gente? Não, mas isso é maravilhoso. Porque você vai dando os números, aí a cabeça vai assim. É. 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 Não sei o que eu vou fazer. Pois é. O grupo surgiu através de um reality. E eu queria fazer aqui um flashback com vocês. É, um momento que ficou mais marcante pra vocês dentro do reality. Ah. São o bódromo. São o bódromo. Definitivamente marcante. Chega lá. Primeiro que é a organização da produção. Tinha uma estrelinha no chão pra cada... Integrante, cada candidata e a roleta. Como aquilo lá ia rodando, rodando, rodando. E foi acumulando seis mil candidatas de trinta mil peneiradas. Aquilo... Acho que foi o trabalho mais marcante. Quando a avaliação vai chegando ao fim, seis mil meninas que enfrentaram tantos obstáculos para estar aqui sabem que nem todas serão escolhidas. O caminho não será fácil, mas elas estão dispostas a percorrê-lo. Fiquei boquiaberta com tanta gente. Tanta gente produzida. Muitas meninas preparadas pra aquele momento. Essas maquiagens, sandálias, plataformas, botas, penas na cabeça. E aí, no final do dia, a gente recebeu o resultado. Dessas seis mil, ficaram, sei lá, mil e quinhentas. Duas mil e quinhentas. Duas mil e quinhentas. Duas mil e quinhentas. Duas mil e quinhentas pra lá. E dessas doze, ficaram oito que iam ficar numa casa. Nessa altura do campeonato, eu queria entrar na casa. Porque, na época, era muito famosa a casa dos artistas. Sim. E eu lembrava que a casa dos artistas, o pessoal ganhava a calma. Falei, mano, eu quero entrar na casa pra ganhar um carro. Quando eu fui pra casa, tanto que é muito famoso esse trecho, e o jurado dá a resposta pra mim, Karen, você vai pra casa. Eu vou pra casa! Peraí, pra casa? Que casa? Pra mim? Pra minha casa. A sensação que dá, embora for seis meses, que foi de um dia pro outro. A gente andava na van pra poder ir pro caminho das funções, das atividades do dia a dia. Colocava a cara do lado de fora da van. Será que alguém vai conhecer a gente? Será que não sei o quê? E até que um dia, meu amor, a gente saiu pra rua, pra realidade. Milhões de fãs. Eu te amo! Chorando e você me ama por quê? Meu Deus! Acho que a gente tenta entender, até hoje, o que aconteceu. Você é uma das obstáculos. A gente ensaiou esse reencontro várias vezes, mas a gente chegou à conclusão que tudo acontece num momento que tem que ser. E hoje estamos aqui, apenas quatro meses, com números incríveis, que a gente se surpreende. A cada show que a gente abre, lota sempre, ganhamos o prêmio contigo de banda do ano sem ter feito um ano. Por essas pessoas que foram fãs e se formaram, estão atrás das câmeras, são jornalistas, são de marketing e multinacionais, falando pra gente, Olha, estamos aqui pro que der e vier. É assim que funciona. Nossa, o Rude tá vivo. Quanto a volta vocês já fizeram uma composição? Estamos na expectativa, muito grande, de tempo, de administrar com toda essa correria. Volto a dizer, foram quatro meses, a gente voltou pro show de comemoração desses 15 anos, que foi uma parceria com o Chá da Alice. E aí, no meio disso, veio proposta de um retorno e já tinha um single pronto e gravadora e videoclip. Mas nós nos envolvemos com o processo criativo de bailando, com letra, melodia, arranjos vocais. A gente tá na fase de ouvir novas canções e encontrar com novos compositores pra cocriar. Foi isso aí mesmo. O violão, quando eu tinha sua idade, meu sonho era sair de Varginha e gravar um disco. E eu não sabia como, porque meus pais falaram que você não vai sair daqui. E o meu sonho era não ter que ir pra aula de matemática e fazer o que eu amo. E olha o privilégio. É o que a gente faz, é o nosso trabalho. Depois dessa volta, quem que teve mais praticidade e dificuldade de decorar as danças e tudo de novo? Lembrar e aprender. Eu acho que foi eu. Acho que foi eu. Acho que foi eu. Acho que foi eu. Acho que tava tudo equilibrado assim. Todas. Um momento. Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar, não faço. Não dá pra resistir ao teu amor. Você é milagre assim. Ele é bom. Deus fez o sol pra mim. E Deus é bom. Mas a gente até conseguiu levantar rápido. Não, a gente estava muito bem. Eu tô achando. Assista o nosso show. É verdade? Nosso video clip. A gente não manda bem, eu tô achando. Porque naquela época a gente dançava muito. Era show inteiro. É, menina. E eram as fotografias. Se vocês pudessem trocar uma com a outra, de quem que vocês pegariam a voz? Pra poder cantar. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Jura? Nossa, obrigada. Completamente. Nossa. Sim. Fui. Que eu não sabia, tia. Nossa. Eu não sabia. Nossa. Nossa. Eu gosto muito da voz da Lu. Eu gosto muito da voz da Karen. Ela é minha diva. Agora eu quero saber um talento de vocês, que vocês têm escondido, que quase ninguém sabe. Digito rápido. Eu digito muito bem. Ela digita muito rápido mesmo. É investigação. Ela é FBI. Ela é... Você quer saber alguma coisa? Tem uma inteligência pra investigação assustadora. Eu tenho uma paixão por idiomas. Eu fazia trabalho de tradutora simultânea. Sério? Eu não sei. Eu ia com frequência pra traduzir eventos. Jornou inglês pro espanhol, vice-versa. Que legal. É. Pode ser minha professora. Ah, e você tá estudando inglês? Estou. Espanhol também? Espanhol. E agora, falando do empoderamento, gente. Antes era um assunto que muita gente não falava e que atualmente é um assunto que é um dos mais falados e tem alguns grupos que eles colocam isso nas letras, tipo Little Mix e Fifth Harmony. E eu quero saber se vocês têm vontade de passar em alguma música essa mensagem, né? A nossa existência é uma mensagem em si. Como grupo, como mulheres, como artistas. Essa sempre foi nossa mensagem apesar de não abordá-la diretamente. Somos cinco mulheres unidas correndo atrás, tendo carreira, tendo liberdade, correndo atrás dos sonhos. Nós somos o exemplo vivo disso. Então, a gente tá numa fase que as pessoas têm acesso à informação na mão, internet. Comunicação é muito mais aberta, muito mais rápida. Então, questões estão sendo levantadas, questões que foram controladas, colocadas, deixadas no underground, abafadas. Nós estamos ganhando liberdade e coragem, criando coragem para lidar, tratar de assuntos que eram motivo de vergonha, que eram motivo de segredo. Acho que as pessoas estão cada vez mais abertas, mais corajosas e respostas. Agora é a hora da honestidade, tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para gays, quanto para todas as minorias. E um amigo meu uma vez disse, a maior minoria do mundo é um indivíduo. É um indivíduo, é uma minoria, porque existe um universo em volta de cada pessoa. Então, agora é o momento de cada pessoa compartilhar a sua história, te tirar as máscaras, de assumir o que é, o que tá acontecendo, para que a gente possa viver uma vida mais honesta e lidar com a realidade de uma forma mais real. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, para descontrair, que é o seguinte. Aqui dentro tem alguns papéis com músicas e aí a Flam vai ficar aqui e vocês vão ter que sussurrar para ela essa música e ela vai ter que tentar adivinhar. Eu sei, eu sei, eu posso cantar. Mas ela não vai saber. Ela não faz saber. Ela não faz saber. Então tenta. Se vocês não conseguirem, tipo, sussurrar, vocês podem, sei lá... Fazer mímica de festa. Tá bom. Essa música era muito legal. A gente saia, né? A gente saia. Você sabe que eu não successful Howl zij? Então, é... Um, 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 oh, um, um.... Um, 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 um... Maravilhosa, vocês gostam de Viva Harmony? Muito, essa música eu gosto É isso aí, gente Ok, essa também tá muito fácil Eu tô pegando umas... Então vai Você tá aí? Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh Mentira Eu te olhar Sério? Eu falei rude, hein? Eu também não teria Exatamente Por que não? Oh, oh Vai lá, que não é Quando eu te olhar O que vai fazer? Tão distraído, nem quer saber Eu já sei Pura timidez Me mostra como contestar Na 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 Quest Fica, eu sei que você tem O que vai fazer? Eu sei se Eu sei que você tem Que você tem De a sua vida Que você tem De a sua vida A sua vida A sua vida Que você tem Isso, eu sлонho Eu tolho I wanna really, really, really wanna zig-a-zig Você é Rouge? Sim! Eu prometo que você vai ver É Rouge de novo! É só olhar pra dentro que você vai ver Tudo é Rouge! Essa é a realidade Você pediu o Rouge e invadiu a cidade I believe I can fly I wanna really say my name When I'm around you Every one around you I wanna really say my name Say my name, say my name Say my name is around you Say baby I love you You wanna name Say my name, say my name In the way it kinda shady Keep calling me baby Você não para não para Não sei que você gosta Sou maravilhosa Sim! Ah, eu lembrei aí do Rick Bonadino! Trim de 3! Trim de 3! Eu tô te dando A pena A pena! Só não para de olhar pra mim Não para não para não Amor eu sei que cê gosta Da sua maravilhosa Só não para de olhar pra mim Não para não para não Amor eu sei que cê gosta Ai gente muito obrigada por vocês soparem entrar aqui no meu canal, sucesso, mais ainda pra vocês, e espero ir no show de vocês, com certeza, obrigada, Deus abençoe, você vai gostar, obrigada, e aproveitando a música delas, Nova Bailando, já tá em todas as plataformas digitais, então você pode visitar Spotify, Deezer e iTunes pra conferir, tá bom gente? Nossa, clipe também, ouçam, assistam, não assistam, e se inscrevam no canal, lindo, beijo!